Sou a Sandra Lucas Rebar, da Instinct, e vou falar-lhe sobre uma plataforma de e-learning para séniores. Combater o isolamento social, ensinar novas competências e criar oportunidades de negócio, foi com este propósito que nasceu a startup americana GetSetup. Esta plataforma educativa de São Francisco permite a pessoas com mais de 55 anos partilhar competências e experiências de vida. Através deste modelo peer-to-peer é possível aprender e praticar quase tudo, por exemplo, desde pintura, tai chi, utilizar smartphones, construir um site ou começar um negócio online no Shopify. Agregando categorias como negócios, comunicação, culinária e criatividade, as aulas são dadas através de videochamadas com acesso livre a 10 aulas por semana. Para quem quiser aprofundar mais conhecimento, o Plano Premium é dar acesso a mais de 500 aulas em direto todas as semanas e a eventos exclusivos. A comunidade partilha também artigos focados na longevidade, com dicas para se manter mental, física e socialmente saudável. Disponível em inglês, espanhol, híndi e mandari, A GetSetup tem quase 5 milhões de membros em todo o mundo, de que aprendem com mais de 2 mil instrutores, muitos deles professores reformados. Desde que foi fundada em 2019, a startup já captou 20 milhões de dólares de investimento. Supertoast by Instinct.